Para quem ainda suspeita que São Paulo é o túmulo do samba, como disse um dia o poeta Vinícius de Moraes, o bairro do Bixiga é um bom remédio. Pelas ruas do bairro circularam compositores importantes. Noite Ilustrada, Adonirã Barbosa e Os Demônios da Garoa e Geraldo Filme. Nascido na cidade paulista de São João da Boa Vista, Geraldo encontrou inspiração na vida da metrópole e dedicou alguns sambas ao bairro da Vai Vai. No bairro onde o Macarrão e a Cunhica sempre conviveram em paz, Geraldo Filme é um grande personagem. Jogou minha asa fora, me levou pro barra...